Oi meninas e meninos, todos aí com vocês? Hoje eu estou aqui na casa de cima. Irã-pinda, ai! Irã-pinda, ai! Já estou esquecendo o bicho do meu nariz. Então vai procurar de novo. Oi meninas e meninos, agora sim. Você engoliu o mosquito? Não. Então ele bateu, mas ele caiu, né? Então, hoje a gente está aqui na casa de cima e eu vou fazer um tour para vocês. Claro que não vai ser aquele tour assim, porque a casa de cima está bem reforma, né? Então, desculpa se vocês verem algumas baguncinhas. Bastante bagunça. Então está cheio de material aqui. Olha que nem porta, tem madeira, tem muita madeira. Tem bastante coisas que a gente não usa mais lá embaixo que veio para cá, que a gente não usa na nossa casa. Mas é só provisório, porque depois a gente vai tirar tudo. Porque a gente está mexendo aqui, se Deus quiser. Agora a gente está fazendo um antes para vocês, né filha? Para depois mostrar, né? A casa de cima é pronta. Agora sim, tem promoção para começar o tour. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o tour, pois a casa estiver toda pronta e eu vou mostrar o tour completo. É porque a nossa casa de baixo, pessoal, já está pequena para nós cinco, né? Então, pessoal, vamos começar pelo quartinho do Enzo. Gente, bem-vindo para o meu quarto. Aqui, pessoal, aqui tem a janela do Enzo. Aqui, na verdade, é uma porta-balcão, né? Dá só uma aberturinha aí, Mega. Ali é a rua, pessoal. Aí, essa tem a porta-balcão, ali tem a sacada, né? Que vai em vidro. É, a gente vai colocar para o quarto da mamãe. E, pessoal, olha essa porta. Essa porta fica no banheiro. Muito linda, né? Eu não sei porque está aqui no carro do Enzo. Eu acho que o banheiro está do lado. É porque eu ir no banheiro vai ser revocado, né? É, eu estou no quarto da senhora, não coube, né, mãe? É, não sei. Papai colocou aqui. Ó, mas aqui é a porta, a chave está... E, pessoal, a gente não sabia qual era qual, qual era dos quartos. Aí, minha mãe conseguiu desenhar por causa do desenho e eu vi por causa da chave, porque do banheiro a chave é diferente, é uma chave só. E dos quartos, é duas chaves. A chave fica presa, né? Agora, a gente está aqui no meu quarto, pessoal. Tão escuro. Abre aí, Naná. Eu estou aí. Olha aí. A porta é balcão. Ai, olha que arco. Ó. É. Cuidado. Não, ali é meu quarto. É, a gente vai ser vizinho, né, Enzo? É, é. É, é, tem uma, tem uma imaxe. Não, 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 não. Não, 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 não. É, tem um deslinho. Se não, você vai cair. Não. Aqui, gente, aqui tem, sabe, o quanto de la gato, um montão de la gato. oi é uma porta de vidro que vai colocar lá no fundo isso aqui parece uma lousa as portas né? essa daqui é mais uma porta de banheiro não sei se tem que tirar a chave pedra ali é presa mas a chave é diferente e essa daqui é do quarto vou tirar a chave pra vocês verem que é diferente ó pessoal, essa é a chave do quarto e é diferente da do banheiro e essa tem duas e esse é o desenho da porta do quarto eu achei muito lindo, pessoal sejam bem-vindos ao meu quarto é um quarto do... é igual aquela porta lá dos monstros S.A. né? você não sabe o que te espera em outro mundo, né? agora vou mostrar o tão esperado quarto o meu bem-vindos ao meu quarto, cerejinhas licença eu sei que tá um pouco bagunçado mas quando a gente arrumar tudo a gente colocar o forro que ainda tá sem o forro o pessoal mostra aí, mamãe e tá só o telhado mas aí, ó... aqui vai o forro de gesso, né? é, e a gente também vai colocar... como é que é? laminado? é, piso laminado piso laminado aqui em cima eu não sei se vai colocar lá na área de vazio mas acho que não tá em vazio mas não vai, não sei a janela dela, pessoal a gente vai pôr uma janela de vidro é, oi, então a gente faz um diário de reforma sim, acho que é uma boa ideia a gente pode mostrar, né? é a gente pode mostrar as corzinhas e decorando isso mesmo eles podem deixar as sugestões, né, mãe? é, se tiver ativado, né? se não, deixa lá no Instagram ali vai ser onde seria o pai já deixou projetado aqui pra TV só que a gente entrou num consenso, pessoal que os quartos não terão TVs porque já vai ter a área de lazer é, a gente só vai ter dois lugares que vai ter TV que vai ser a área de lazer e a sala só vai ter lá aí, pessoal aqui também é a área de lazer, tá? tem bastante coisa de ferramenta, pessoal porque obra é assim mesmo mas se Deus quiser, logo mais vai estar arrumado onde tem os dois lugares ali vai ser tudo vidro a gente vai aumentar a janela aqui, não vai? é, aqui também, pessoal aqui vai lá pra baixo na... pra ir pra sala aí aqui vai uma janelona bem grandona aqui, ó deixa eu fazer assim pra vocês terem uma noção porque aquela janela ficou pequena aí vai... será que vai fazer assim, mãe? ou vai fazer bem grande? é, bem grande aqui vai o corrimão vai fazer assim, né? vai fazer assim? isso aqui é o corredor pra ir pro quarto da Lívia e ali também é onde vai lá pro... pra área de lazer e aqui tem um banheiro, né, pessoal? porque a gente tem um só banheiro em casa um banheiro só e é muita briga, pessoal então a gente... aqui nessa casa vai ter dois banheiros tá escuro, pessoal e também se não tivesse aqui eu ia fazer xixi na cama, né? porque o banheiro tá lá embaixo aí tem dois banheiros um aqui em cima e outro lá embaixo que já já a gente mostra pra vocês mas aqui vai ser a área de lazer bastante ferramenta do papai mas logo logo já vai tá bom tem andame ali que vai começar a rebocar aí aqui é a visão do quarto da Lívia daria já se quisesse porque já tá rebocado mas... ainda não mas primeiro tem que colocar o fogo o piso pra depois... pensar aham os últimos banheiros que só mas vai ficar bem bonito o seu quarto vai mesmo janelona grandona de vidro e a mamãe vem fazer vários vídeos, né, mãe? sim ok, pessoal aguardem aí no canal que quando começa a gente vai fazer diário de reforma a gente vai fazer algumas compras algumas coisinhas né, mãe? do quarto pro da senhora também também, né? aí ali em cima tem as caixas, pessoal aqui vai tudo forro aqui na parte de cima aqui onde a gente já mostrou os quartos aqui o meu e das crianças tudo vai forro e aqui também na área de lazer vai forro a gente vai fazer várias brincadeiras aqui, né, mãe? isso que é o meu quarto vai ser do lado dela graças a Deus se eu ficar com medo é só correr isso, queridão e o duenzinho também e o duenzinho aqui então foi bom, né, mãe? você ia ter escuridinho bem no meio é a gente já fechou as portas balcão que dia lindo muito sol muito sol nem um dia dessa quarentena ficou feio, né? não, nem um dia ai, pessoal queria estar de férias agora só pra sair mas temos que nos prevenir quarentena quarentena, né, linda? isso porque aqui em cima vai forro, né? vai um forro até onde tá essa aqui também vai correr mão, pessoal ai, esse é o banheiro daqui de baixo tem duas janelas uma no campo porque ele é bem comprido aqui ainda vai rebocar então aqui a gente acendeu a luz, pessoal ó, isso aqui é a visão da sala vai ser uma sala bem grande aqui é lá em cima quarto da Ná o meu o duenzinho tá ali é, duenzinho e duguinho aqui vai ser a nossa sala também tá cheio de de brinquedo de cadeirinha de tá ali, né? aqui vai ser a nossa sala de jantar e aqui vai ser a nossa cozinha nossa cozinha é a nossa sala aqui é a porta de entrada e mãe, a senhora ainda tá indecisa, né? onde que a senhora vai fazer o escritório da senhora? se vai ser aqui ou se vai ser lá em cima? logo mais a gente vai mostrar pro pessoal ai, eu tô muito feliz com o diário de reforma e a senhora, mãe também aí aqui, pessoal que vai ser é, a nossa a nossa TV já tá ali e aqui a gente vai colocar um sofazão bem grande que lá na nossa casa não dá, né, mãe? é, aqui vai dar mas aqui vai dar eu vou me jogar a puxada da escola fazer assim, ó aí aqui é a cozinha pessoal ali vai ser a minha área de serviço lá em cima vai ser a de lazer e aqui é de serviço nossa, já deixaram a cadeira pronta pra mim aqui é é o banco os bancos do que reformou do caminhão do papai tá fechado? vai ter que ir lá pegar a chave gente, eu vou dar um susto na mamãe a gente tava gravando e aí tava fechado ali, ó da área de lazer não, de lazer não de serviço da mamãe aí ela foi buscar a chave lá assim, eu vou dar um susto na mamãe pessoal, a mamãe tá subindo e eu vou dar um susto nela calma aí, calma aí ai, ai, ai a boboca tá me assustando ai, pessoal bem-vindos a área de serviço da mamãe aqui, pessoal ele vai ser meu tanque aqui tem coisa do de limpar carro de de pintura do marido e pessoal a gente não vai se preocupar com o carro porque o papai falou que já tá tudo instalado é, hidráulica já agora só falta a elétrica e aqui, pessoal a gente vai pôr vidro também olha que céu lindo ai, que lindo obrigado, senhor que dia lindo, pessoal muito lindo ai, essa é a visão que a gente vai ter todo dia vamos lá pra pra fora pessoal quando a gente tiver tudo pronto a gente vai mostrar tudinho pra vocês olha aqui a nossa garagem aí aqui, pessoal é a entrada pra casa de baixo que é a que a gente mora tchau prontinho casinha fechada mas eu não queria me despedir de vocês mas eu tenho que me despedir, né então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele super like e se inscreve no canal pra você que não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos nós aqui no canal tá bom e segue a gente lá no Instagram e no TikTok eu tô postando vários fotos no Instagram muitos vídeos engraçados no TikTok então um beijo no coração de cada um de vocês tchau e até o próximo vídeo amo vocês cerejinhas hashtag mil cerejinhas tchau tchau cerejinhas e se Deus quiser logo mais seremos bastante novidades